Conscientizar, educar e proporcionar segurança às pessoas visando a prevenção de acidentes. A indicação parlamentar aprovada pela Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul sugere que o Executivo Municipal implemente uma campanha de conscientização permanente destinada aos pedestres do trânsito da cidade. A matéria é de autoria do vereador Rony Lux. Para o autor, esta é uma forma de estabelecer uma cultura em que a segurança no trânsito seja uma preocupação compartilhada por toda a comunidade. É importante salientar, as faixas de pedestres estão lá, mas o pedestre não pode chegar e já tentar avançar ela. Precisa dar um tempo para o carro poder frear, aproximar até mesmo para não ter outro tipo de acidente. E, especialmente, a faixa vermelha, o sinal vermelho, também vale para o pedestre. Então, é uma forma de conscientizá-la, vai auxiliar a ter menos acidentes de trânsito, evitando que ocupem vagas nos hospitais. Então, é toda uma situação complexa que pode ser melhorada com essa conscientização municipal. Obrigado. 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 Obrigado.